Lá vem a Letícia no Esquibundo na neve. Cadê ela? Tem um apoxoado aí. Esquia alvofada. Cadê ela? Esquia, esquia. O mundo acorda aí. Vem ela do lado esquerdo, de touca branca. Ei ladrão, como é que você roubou? Onde é que você está? Vou te aqui para as pessoas. Você vai já já ver neve pela primeira vez. Olha como é lindo aqui. O Pedrinho está conhecendo a neve. Teve o sonho de conhecer a neve. Está com vergonha. É lindo aqui. Vai bebê. O bebê está ganhando assim de lavada. De lavada, de lavada. Vai bebê. É lindo aqui. O bebê está quase filho Tió. Que não é que você é pequena. Como é que você mora? É lindo aqui. Tá? Em cima do la sala em casa.